Fala aí pessoal do canal Chaveira Bel Olha quem tá chegando de longe pessoal Aquele Pretinho ali atrás Essa nuvem aqui Diferente daquela ali Ó Tá vendo? Olha Aquele Aquela nuvem ali É a chuva chegando e fazendo Rio Grande Só que eu creio que não vai chover Não quero que chova Tá um lindo dia Uma linda tarde aqui em Fazenda Rio Grande Aquilo ali Supostamente é uma frente fria Que tá chegando Pra chuva O tempo Indica também que vai chover Né? Tá úmido, tá seco Mas eu acredito que não chova Porque Dizem que ninguém Ninguém pode comandar a natureza Mas Também dizem que tudo é possível Que crê Dizem não Tá escrito na palavra de Deus Então eu vou pela segunda parte Que tudo é possível Que crê Não sei o que tá vendo aí Ó Ao vivo Gravado ao vivo Fazenda Rio Grande Lindo dia Lindo dia com sol E a chuva Querendo vir Aqui do bairro Santa Terezinha Tá bom? Quem gostou desse vídeo aí Deixa eu ver a Bel Dá um like pra gente aí Tá bom? Dá um zoom aqui pra vocês verem Um pouco mais Melhor o zoom A chuva Ou o que você É pra ser chuva Olha o tempo Olha a câmera Isso Mais uma hora No máximo Isso vai passar por aqui Já tá mais ou menos aqui Tá bom pessoal? Um abraço aí No canal de Chaveira Bel Tchau, tchau Tchau